Buscando critério de continuidade para alguns, tentando não ampliar tanto a lista de novos jogadores, mas mesmo assim também, em alguns aspectos, merecemos jogadores que vêm se destacando no campeonato brasileiro. Buscando um equilíbrio nisso. É uma convocação sempre delicada, se foge da característica da seleção completa, vamos voltar para ter uma seleção com jogadores que jogam dentro do país, mas acredito que conseguimos fazer uma boa relação para enfrentar esses dois jogos com a Argentina. A intenção é manter essa relação para os dois jogos. Se houver alguma exceção, vamos tratar como exceção e substituir o jogador, mas a ideia é que essa relação seja duradoura para os dois confrontos.